Filha, quando eu tinha 11 anos, eu me divertia jogando futebol na rua. Sonhava que um dia ia jogar em um estádio com muita gente, mas muita gente mesmo, e todos iriam gritar meu nome, bem alto, quando eu fizesse um gol. Eu era um menino sonhador. Além de jogar bola nos campos da favela do Jacarezinho e da Vila da Penha, eu tinha que carregar e entregar trouxa de roupas que minha mãe lavava, ajudar meu pai em trabalho de pedreiro e descarregar melancias enormes e bem pesadas nos caminhões de Ceasa. Para ajudar nas contas da casa, eu e seu tio Ronaldo gastamos muito a sola de chinelo trabalhando. Mas foi jogando bola que a minha vida virou de cabeça para baixo. De gol em gol, nós mudamos para um bairro melhor, Jacarepaguá, e depois Barra da Tijuca, para uma casa maior. O campo esburacado de barro se transformou em campo com um gramado verdinho. Meus pés passaram a calçar chuteiras, sempre pretas, cada dia mais bonitas e macias. De repente, eu estava jogando em um estádio cheio e milhares de pessoas gritavam meu nome. Eu já não conseguia mais sair de casa, porque sempre havia muitas câmeras, fotógrafos, repórteres e muitos fãs atrás de mim. E foi assim que papai se realizou profissionalmente e financeiramente. Viajou para muitos países, jogou em quatro continentes, conheceu muita gente, fez bons amigos e foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo. Tudo como um sonho. O que eu não sabia era que meu maior presente ainda estava para chegar. Enquanto eu corri atrás da bola, nasceu o Moniquinha, depois veio o Romarinho, oba, um filho para jogar bola, e a Dada, mais uma princesa. Rafa, comecei a pensar em formar um time. E Belinha, chega para cá, magrelinha. Eu já tinha cinco filhos maravilhosos e uma grande família. Foi quando de mansinho o goleiro vacilou e eu fiz mais um gol. Eita, nasceu uma gatinha. Mas peraí, ela tem algo diferente. Olhinhos puxados, bochechas gordinhas e o sorriso mais doce do mundo. O médico me disse que ela era especial. Ele só nos explicou o porquê. Então eu, mamãe Bela, vovó Lita, vovó Leila e vovô Dê, corremos para ver o que a Ive trazia de especial. E ficamos bem juntinhos, bem pertinho dela, enquanto ela crescia. Ganhamos beijinhos, abraços apertados, sorrisos e gargalhadas, carinhos e caretas, denguinhos e cheirinhos. Até esquecemos o que tínhamos para descobrir. Quando percebemos, nossa família estava bem maior, porque todos os amigos chegavam, a Ive abraçava e não deixava sair. Mas nem todos conheciam a minha nova princesa e eu tive a ideia de apresentá-la de um jeito muito especial, fazendo um gol. Entrei em campo para jogar com a camisa do Brasil, em um time que se chama Seleção Brasileira, em que só jogam os melhores atletas de cada time do nosso país. Pelo menos era assim na minha época. Me esforcei muito para fazer um gol e quando consegui, levantei a camisa verde e amarela e mostrei para todo mundo meu novo uniforme. Era uma camisa branca, em que estava escrito, tem uma filhinha down que é uma princesinha. Era você, Ive, meu novo time, aquele pelo qual eu vou jogar a vida inteira. Você zerou meu jogo, me fez enxergar que havia novos sonhos para conquistar e eu comecei tudo de novo. Agora eu preciso mostrar para um monte de gente que por mais que você tenha preguicinha, você pode levar os pratos e ajudar nas tarefas de casa. Que por mais que dê soninho, você vai para a escola, estuda e faz o dever. Que assim como você ainda não consegue andar de bicicleta sem rodinha, também tem um monte de gente que não anda. Mas em compensação, você dança e arrasa no jazz. Que um dia você vai crescer e escolher com o que deseja trabalhar. E para isso, vai se esforçar muito, como qualquer pessoa. Agora, completando 11 aninhos, é a sua vez de começar a sonhar. Mas antes disso, você precisa saber que ter down não te faz diferente. O que te faz diferente é ser a Ive, a filha do Romário, da Isabela, irmã da Belinha, do Rafa, da Dadá, do Romarinho e da Moniquinha. Ou seja, todos somos diferentes uns dos outros, não é mesmo? Então, que tal contarmos isso para todo mundo? E olha eu sonhando alto de novo, só que agora com você do meu lado. Vamos juntos, filha. Obrigado por ter me dado um novo sentido para viver. Te amo, seu pai Romário.